Vou colocar essas flechinhas aí, que é característica do meu nadorelo. Barulheira de raio. Passou uma voada ali, pretinha ali. E aí, duas pipas juntas. Será que eu aparo, baixinho? O que tu acha? Não, melhor não. Melhor sim, pô. Não, tem uma ali. Vai pegar, acho que tu pega a nariz pra não. Opa! Que isso, aí, baixinho. Olha isso, mano. Guiabilidade. Comigo é assim, com vocês, eu já não sei, entendeu? Que top, olha aí. Três. Me ajuda a desembolar essas bolas aí. Pegou, vai lá, vela? Estava na mão dele já, filhão. Já foi de novo. Pô, a coleção tá lindo. Deu sorte, então. Deu sorte, pô. Fica aí que você tá me dando sorte. Já até arrumei pra ele aqui, rapaz, já dou lá as duas flechinhas. Esse baixinho aí é o baixinho da sorte aí. Como é que é teu nome mesmo? Eric. Eric já apareceu também em vários vídeos do Pipa Corno. Que isso, quer vir na mão mesmo? Ah, afrouxa ali, arou. Pô, passei o carro, baixinho. É, então eu tô dando sorte. Tá dando sorte. Vou pegar outra no puxão, hein. Ih, garotinho. Que puxão, baixinho. Meu braço até estalou o osso, escutou? Deixa eu parar, deixa eu parar. Ih, menota, parou a menota. Olha as fitinhas voando. Ih, rapaz, aí. Aí. Já tá muito agarrado. Deixa eu voar. Ô, pelo amor de Deus, tá... Opa, quem é o rei da pára? Ah, pega lá baixinho, soltou uma, uma soltou lá. Pega lá, corre lá, corre lá. Aqui, ó. Ah, saiu um alce ali já. Já saiu um alce dali. Ah, pelo menos veio uma, né? Veio uma. Pô, tu tá dando sorte, hein, baixinho. Fica aí, não vai embora, não. Não vai embora, não. Não vai embora, senão tu avô. É, também tem isso. Mais uma pra tua. Que eu for cortar... Aí, rapaziada. Pipinha do Luquinha, tropa do coelho. Aí. Obrigado. Não vai pra você não, que o ventinho tá bom, pô. Vai sem venta. Esticar a bola agora não dá mais. Só esticar que vai sair, tem bolada não. Aí, ó. Saiu. Raphinha tem um maneiro. É. Raphinha, ó. Olha ele na ponta aqui, ó. Meu rapinho, vai embora. Cadê? Não, tudo na verdade. Aí, galinha. Meu naminho tá em cima, hein. Ih, deixa eu pegar essa rosa aqui. Cortei, cortei. Que tapa, mano. Essa voada? O menor parou, o menor parou. Boa, o menor, boa. Ó, Pipinho. Tá com a minha bebezinha no meu. Vermelhinho ali, ó. É a minha. Cargadinha. Cala de leve. Eita. Eita. Bora. Papagão, João. Caraca, bora. Esse é oi, Raph. Esse aqui é oi. Eu tenho que cortar essa aqui primeiro. Ah. Fui na secura tentar parar aquela raia lá, rapaziada. Essa aí entrando de qualquer... É, mas ainda foi junto. Mano, também fiz um estrago agora no céu. Cortou outro ali, tu cortou outro ali também. Ele veio um monte, tá bom pro caramba. Aí, aí, aparelho já. Se mata aqui que é fogo. A linha gruda toda hora. Aí. Iixa. Aí, Júnior. Essa é... Minúscula. Mini Veloster. Dá pra pegar os detalhezinhos. É velastinha, pequenininha. É um gravetinho. Quase como uma piaçada de vassoura. Bambu. Casquinha mesmo do bambu, né? 20 centímetros, Júnior. 20? 20. Vamos ver, a mulher cara tá aí, ó. Vamos fazer melhor, então. Quero rapidinho. Deixa eu pegar uma velastinha grande só pra fazer outro. Tá. A grande é pequena, a diferença é isso. Sei lá, dá umas 15 dessas, né? O quê? Ah, é pra ir pra mais. Da ir pra mais, vamos ver. Subiu fácil, hein, Rafa? Foi fácil. Pensei que o vento tá fraco, galera. Eu pensei que ia... Ih, caiu, mas não tem o pé aí, ó. Passaram, Rafa. Pegaram ali, ó. Vamos que vamos, ali. Amarelinha, flechinha, gema de ovo aí, ó. Estampadinho. Ó, mania, a violinha tem que tá curta pra ele dar aquela esticão que ela dá um giro pra poder ganhar a pressão, ó lá. Se ela estiver grande, ela embola. Nossa, mexa, isso deu sorte. Que isso, mexa? Nossa, mexa, isso deu sorte. Nossa, mexa, isso deu sorte. Se não quiseram deixar o mestre colocar no alto, o mestre arrebentou eles. Voltou, voltou. Mestre. Que coisinha é essa, irmão? Olha, a última vez que eu vou lembrar, tá? Já é, que é bom, não é frio. Aqui, ó. Essa é a Veloster. Ah, lá. Pra varita não correr. Pra varita não correr. E essa é a Veloster também? Velostinha. Só que essa tá na plástica preta aí, ó. A outra tá na plástica cinto. Essa é muito boa, viu? Entrou não, entrou. Ih, deixa eu ir. Pega ela, pega ela. A amarela embaixo, rapaziada, do Elen. Por isso que não tá... Aí, o Elen cortou. Ih, vai parar. Ah, ah, ah! Ah, rapaziada. Rafa, aí, rapaziada. Puxa! Cortou. Foi muito rápido aqui, Rafa. Foi muito rápido aqui, Rafa. Foi muito rápido aqui, Rafa. Vamos pro Júnior, vamos pro Júnior. Raiom aí, ó. Azul. Só a gente aqui, o Panicco prenda uma árvore. Pegou um momento bom, Júnior. Não tá tão super lotado. Duas já, Júnior. Mandou bem, mandou bem. Três. Hoje é teu dia, Júnior. Tô mandando bem. Tô botando pressão. Tô botando bem aqui, não. Tô botando pressão aqui. Vai acordar, meu irmão. Oi? Toma, hein? Oi. Oi, Nilo. Caramba. Trapa... Ah, não. Ah, o Brenin. Vai atrapalhar a sequência do Júnior, cara. O Brenin colocou a verde ali. Ih, Júnior. Agora que... Ih. Vê o vale-brinde. Vê o vale-brinde. Tentou na linha do Breno. Tentou na linha do Breno sem querer. Tira, tira. Ixi. Abre também. Tira, Breno. Vai que vai, vai que vai. Que isso? Ele mesmo, rapaziada. É ele. Veloce é da sorte. Vai dando coerce de mula, manca aí. Aí, Júnior. Aí, Júnior. A pipa aí, ó. Que maneiro. Nossa. Júnior, pôr com o puto, velho. Vai, próximo vale-brinde aí, ó. Já foi cinco, já. E o Brenin não vai não, não. Já tá imune aí, gente. Vai, rapaz. Corta, Brenin. Que juntamento! Traz aí, traz aí, Júnior. Traz aí. Traz, traz, traz. Aí, ó. A pipinha aí. Dá pro baixinho. Aí, baixinho. Dá um joinha aqui. Falou que iria aparecer no vídeo. Olha o vídeo aí, ó. Tamo junto. O que vai? A dupla tá embatida. Tô contigo, Brenin. Eita, foi tua, Brenin? Foi. Eita, foi tua, Brenin? Que que é essa, Roquinha? Duas. Duas em sequência, mano. Eita, foi tua, Brenin. Eita, foi tua, Brenin. Tô na cabeça, gente. Cadê a pipa? Cadê a pipa? Aê, saiu. Obrigado, Brenninho. O Brenninho continua. Unânime, unânime. Pinho, na direita. Vai! 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 Isso, cara. Olha o Brenninho. O Brenninho, o cara tá andando, o Brenninho. Vai te passar, Brenninho. Mais uma. Pra cima. Vai! 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 Pô, toma lá, velho. Na Piela é ótimo. Tá andando, tá andando, tá andando. Tá andando, tá andando. Tá andando, tá andando. Tá andando. Tá andando. É nóis! É nóis! E faz o x, alemão. Daqui não passa nada. A chilena tá estralando. Mais de um ano guardada no puxão. Tu não aguenta. Se liga no que eu te digo. É só olhar pro céu que tu vai ver tudo caindo. Tá caindo! É nóis! É a a a a a a!